Encerramos o ciclo de investigação com relação ao homicídio do Cássio Rennes, cometido pelo senhor Jorge Marra. Gostaria de agradecer a equipe de delegados que aqui está do meu lado, na excelente investigação que eles fizeram. Toda a perícia de Frutal que se dedicou desde o dia do crime até ontem à entrega dos relatórios, aos investigadores de polícia aqui de patrocínios que também não mediram esforços para que esse crime fosse solucionado e que nós conseguíssemos relatar na data de hoje no prazo de 10 dias, que era o nosso prazo. A doutora Ana vai esclarecer quais foram a via de investigação que nós tivemos, o relatório dela final que acabou na data de hoje, com a entrega no Poder Judiciário. Já esclarei isso aqui, apesar de todo o reguliço na imprensa, não houve crime político, tá? Não, apesar de alguns políticos tentarem influenciar a polícia civil, deixo bem claro que aqui a polícia civil é independente, tenho total confiança nos meus delegados, a independência funcional e o conhecimento técnico jurídico deles, eu não ia aceitar qualquer interferência política com relação a esse crime, apesar de toda a tentativa de influência política desde o dia do crime até a data de hoje. Então nós concluímos hoje com êxito, uma investigação de excelente qualidade, com todos os detalhes e riquezas, desde o dia do crime até a data de hoje com o relatório final. Então eu vou passar a palavra para a doutora Ana, que ela vai esclarecer para vocês qual foi a linha de investigação e o final com o relatório dela. Boa tarde. Na tarde de hoje, por volta das duas horas da tarde, nós entregamos o procedimento no fórum, foi um inquérito com 380 páginas, então foi um trabalho bem extenso, nós realizamos mais de 25 oitivas, foi juntado aos autos 15 laudos periciais, então foi um trabalho com uma análise muito com base, tanto nas provas das testemunhas, que estavam no local, de presenciar, ou que sabiam de fato envolvendo o crime, como também numa prova técnica. Nós partimos no início do crime de roubo, do homicídio, do porte, e essa foi a nossa linha de investigação, com base em todos os elementos que trouxemos, e aí hoje eu concluí pelo indiciamento do Jorge Marra pelo crime de roubo, esse roubo majorado pelo concurso de pessoas, tendo em vista que foi concluída a participação também do motorista dele, o motorista, apesar de não ter praticado o núcleo do tipo, ele também auxiliou quando ele dá fuga e permite que o senhor Jorge Marra saia do local, além disso, concluí também pelo crime de homicídio, esse homicídio com duas qualificadoras, concluí pelo crime de homicídio, tendo em vista a dinâmica dos fatos, entendi que houve dólar de matar ali, as duas qualificadoras são motivo fútil, foi feito, cheguei a essa conclusão, com base na vida pregressa do autor e da vítima, e as tensões que envolviam o caso, questões, discussões políticas, denúncias, tendo em vista que a vítima era uma pessoa bastante atuante. Então, ali houve uma futilidade, uma fronta, ao não entender, ao Estado Democrático de Direito, e em razão disso, acabou tornando que fosse totalmente desproporcional a motivação do crime com a morte da vítima. A segunda qualificadora foi com base na dissimulação, entendemos com base nas testemunhas e com as análises das imagens, que ali houve uma dissimulação do autor para enganar a vítima e depois efetuar os disparos. Também concluí pelo porte ilegal de arma de fogo, apesar de que a arma era registrada e que o autor tenha afirmado que ele tinha essa arma em suas fazendas para se defender, em suas declarações ele disse que na data anterior ao fato, ele tinha dormido na cidade, tendo em vista, assim concluir, que ele já estava na posse dessa arma e ela não estava guardada em uma residência. Então, ele portava essa arma a pelo menos um dia, que configura o crime do porte ilegal de arma de fogo. Esse porte não foi absolvido pelo homicídio, porque ele não foi utilizado, a arma não foi utilizada só para o homicídio, já estava no veículo do autor. E também houve a conclusão do favorecimento pessoal do motorista quando ele dá a fuga, quando ele retira a caminhonete branca da entrada da Secretaria de Obras, permitindo que assim o Jorge Amarra, desobstruindo o caminho, permitindo que ele tivesse uma saída facilitada do local. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Doutor Renato, quer completar alguma coisa em relação àqueles comentários iniciais? Porque ainda hoje eu ainda vejo algumas informações, alguns comentários de que ele foi morto enquanto fazia a live, só esclarecer que isso não aconteceu durante a live, que foi um tempo depois. Sim, sim, boa tarde. De fato, a gente conseguiu, logo no início, o trabalho foi tão sério desde o início, que naquele momento, muitos elementos que a gente concluiu aqui agora no inquérito, já na conclusão, era aquilo que a gente já via desde o início. Então, você vê que foi uma ação rápida da Polícia Civil, séria, com a perícia, com todos os policiais, tudo que a gente já tratava naquele início, praticamente foi concluído agora no inquérito, nessa questão que houve um momento do roubo, depois, ou houve aquela dúvida no início, se era latrocínio, mas depois, logo em seguida, principalmente coitivo do Jorge Marra, que seria o divisor de águas, para a gente poder identificar o caso, a gente já viu que seria três crimes, e não o latrocínio, e a partir de então, a investigação já seguiu esse norte que a gente deu desde o início, e foi concluído, e não quer dizer que a gente teve preguiça um pouco muito diferente, é que realmente o serviço foi tão bem feito desde o início, que a conclusão foi praticamente essa. Claro que tivemos algumas provas periciais, algumas oitivas que ajudou a esclarecer o caso no decorrer da semana passada, mas a gente pode ver que a gente não faltou com nada, como o doutor André disse, tivemos aqui uma decepção de sermos aí criticados por questões políticas, não tinha o que criticar o serviço, e a gente fica grato, zonjeado, que o serviço foi tão bem feito, que não tinha o que criticar do serviço, criticava, e politicamente falando, nenhuma crítica que foi feita a gente foi feita de forma técnica, jurídica, na investigação, e então a gente fica chateado por ser criticado dessa forma, mas, pelo outro lado, a gente fica satisfeito que foi uma investigação tão bem feita que não tem críticas a serem feitas nesse sentido. E como eu disse, os colegas todos trabalham de forma muito séria, que é uma investigação muito rápida, que é um instituto, tudo de forma muito rápida, e da melhor forma possível, não é que muita prova, eu acredito que nós vamos conseguir, lá no júri, a condenação dele, baseado em tudo que a gente fez aqui. Bom, estão chegando aqui, muitas perguntas aqui dos colegas da imprensa que não têm o microfone, e aí eu vou pegar pela ordem de chegada aqui, o Felipe Rodrigues pergunta, qual o procedimento em relação ao motorista a partir deste momento? O motorista, ele foi indiciado pela prática de dois crimes, ele foi indiciado pela sua participação no crime de roubo, roubo majorado pelo concurso de pessoas, e ele foi indiciado também pelo crime de favorecimento pessoal, tendo em vista que auxiliou na fuga do autor. Quais o crime de roubo majorado? Se o atalho ao corte de arma, é possível dizer que o crime foi premeditado, ou que ele pensava em algum momento em matar o caso? Olha, o que a gente observou é que a arma não estava com ele, ele não estava portando essa arma no momento do crime. A arma estava num local distante, que pelo trajeto feito pelos investigadores, demorava em média de 10 a 15 minutos, então, o que se pode observar para os elementos subjetivos é que não, não tinha uma premeditação, a partir do momento que se ele estivesse já premeditado, ele estaria ali portando a arma, não deixando o nome do seu veículo. Então, isso, essa pergunta, doutora, ela completa uma da Débora, a Débora da Rádio CBN diz que gostaria de reforçar o entendimento da polícia, ela quer entender melhor do porquê que o crime não foi político. Se a ação não teria sido resultado de uma briga comum e que não foi premeditada, a senhora já disse que não foi, mas se teria, a motivação se teria sido somente aquela briga. Não, a questão do crime não é um crime político, ele é um crime cuja motivação pode envolver razões políticas, e isso foi utilizado e fundamentado no motivo fútil, pois se entendeu que era desproporcional às razões, talvez a possível revolta com a denúncia que o caso estava fazendo, com o fato do autor ter ceifado a vida da vítima. Foi a maioria das discussões políticas que envolviam o caso. Certo, eu vou passar a palavra para alguém que está querendo perguntar e depois eu continuo com as perguntas escritas aqui dos colégios. A vítima foi induzida ao local do crime pelo autor? Não, houve essa, foi ventilado essa hipótese se a vítima teria sido, se a subtração do celular teria sido uma isca para atrair a vítima até a Secretaria de Obras, mas nós podemos analisar que aqui nas imagens a vítima está com dois celulares, ela está sendo filmada com o celular e ela tem outro na sua mão. Então eu entendo que se o objetivo ali fosse pegar o celular para atrair, seria muito difícil prever qual celular ia pegar, qual celular seria realmente o celular da vítima e qual celular estava fazendo as imagens. Com a análise dessa prova técnica dos peritos que concluíram que inclusive o Cássio estava segurando o celular na sua mão, nós descartamos a hipótese que a subtração do celular foi uma forma de atrair até a Secretaria de Obras. A Polícia Civil conseguiu acessar o conteúdo do celular? Pode repetir, por favor? A Polícia Civil conseguiu acessar o conteúdo do aparelho celular? Não, nós não conseguimos acessar o conteúdo tendo em vista que a família falou que não teria acesso às senhas do iCloud ou do Gmail do celular da vítima. Deixar bem claro que nós tínhamos dez dias corridos, dez dias seguidos para que a gente concluísse a investigação e esses dez dias se deu na data de hoje. Então, qualquer quebra, medida judicial que faça com que o OCAEPOL dê essas informações precisa ser através da promotoria porque aí no judiciário terá um tempo maior para que essa análise seja feita com cuidado. Nós tínhamos só dez dias e hoje deu os dez dias da data da prisão do Jorge Marra para que a gente pudesse concluir a investigação. Por isso, acabou não dando tempo de pedir a quebra dos dados da vítima com relação à época. E complementando nessa, com esse contrato era muito escasso, a nossa tentativa foi solicitar a família da vítima para saber se eles teriam essa senha e eles informaram que não tinham as senhas. Quais os crimes que o autor Jorge Marra praticou? Ele praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, o crime de homicídio com duas qualificadoras, motivo fútil e a dissimulação e o porte ilegal de arma de fogo. O crime de homicídio com duas qualificadoras, motivo fútil e a dissimulação. Bom, continuando, a Erika Alquimim pergunta se ele continua preso. Ela pergunta também sobre o presídio e aí eu pergunto se a Polícia Civil vai manter a posição no início ou se já foi revelado em algum momento também esse presídio. Entendi a parte, né? Sim, nós solicitamos que ele continue preso, né? Ele foi encaminhado ao presídio de Patos, tem a quarentena que ele precisa ficar para ver se ele está ou não com o Covid e depois o sistema penitenciário deve transferir para outra penitenciária. A gente não sabe se vem para cá para patrocínio ou para outro presídio do Estado, porque aí já fica a cargo do sistema prisional e não mais da Polícia Civil. Mas nós continuamos com a ideia inicial para que ele ficasse preso preventivamente até ser julgado. os contos. E as pessoas que foram ouvidas nos últimos dias, na última semana, estaria o prefeito Dair Omar? Não, o prefeito Dair Omar não foi ouvido, tendo em vista que combate na linha de investigação não foi apurado o seu envolvimento no crime. Então, como o prazo era muito escasso, atrelamos a pessoas que poderiam trazer informações relevantes que pudessem nos auxiliar na solução do crime. Os coautores, quais os crimes que eles praticaram? A participação não é coautoria do motorista no crime de roubo. Entendi a participação porque ele não subtrai o aparelho celular, ele apenas auxilia que o Jorge Marra saia do local e pelo favorecimento pessoal quando na Secretaria de Obras ele retira a caminhonete e assim obstruindo a saída para que o autor fugisse do local. O ex-prefeito de Perdizes terá indiciado? Nós ouvimos como a Perdizes auxiliar ao delegado de lá e acompanhar as oitivas, fizemos duas oitivas em Perdizes, todavia a atribuição para apurar e indiciar os crimes que ocorrem em Perdizes fica a cargo do delegado de lá. Nós só acompanhamos e trouxemos essas oitivas para o nosso procedimento com base em auxiliar as nossas investigações. Se ele vai ser indiciado ou não isso vai ficar a cargo do delegado de Perdizes. Oi, boa tarde. Aqui é a Vanessa.